Música É isso ai meu povo, mais um vídeo pra vocês Vocês de perto, vocês de longe É o canal da família Canal da Euclésio Pedro Você está no Youtube, estamos juntos Chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal Dê um apoio pra nós, na humildade Vá se inscrevendo Vá deixando o like Abaixo do vídeo tem o nome Inscrever-se Aperta o nome inscrever Aperta o sininho Pra receber notificações Quando eu colocar Vídeo novo Automaticamente você vai ser Informado que tem vídeo novo No canal É isso ai Um abraço, um beijo Pra minha esposa Neide Estamos juntos Minha querida Canal da família Canal da Euclésio Pedro Estamos juntos Estamos juntos Quero mandar um abraço Pra Maria de Lourdes A mãe da Michelle A mãe da Sheila Cristina Cubatão em São Paulo Um abraço pra essa família Abençoada Maria de Lourdes Minha amiga Um abraço Você está no canal da família Canal da Euclésio Pedro No Youtube Romário Santo Leite O pai do Romário Santos Leite Mora Santa Cruz Pernambuco Da Assembleia de Deus Em Santa Cruz Um abraço Um abraço Um abraço também Para Severino Gonçalves É isso ai meu povo Canal que mais cresce Canal da família Santana Zita Piauí Picos Um abraço também A todos de perto Também De longe É isso ai Chegou a hora De vocês inscrever-se No canal Quem não foi inscrito ainda Inscreva-se No nosso canal Dê um apoio Pra nós A campanha Da compra Do drone Está de pé Ajude Na campanha Para comprar Um drone Pra nós Gravar Por cima De Paulo Afonso É isso ai meu povo Você de perto Você de longe Nos ajude Faça uma doação Ai Número do Pix Está abaixo Do vídeo É Nos ajude A comprar um drone Realizar o nosso sonho É isso ai Sueli dos Santos Cândido Sales Na Bahia Um abraço Minha amiga Sueli Estamos junto Você de perto Você de longe É o canal Das famílias De Deus É isso ai José Carlos Em Perus Um abraço Pra José Carlos Seu cunhado Wagner Rodrigues De Perus Também Um abraço Pra vocês De Perus São Paulo Elisete Alves Do Santo Vocês também De longe Estão no canal Da família É isso ai Cícera Cristina Um abraço Cláudio Gomes É isso ai Arnaldo Siqueira Reginaldo Hino Um abraço Márcia Carvalho Zona Leste Márcia Carvalho Zona Leste Na cidade Na cidade de Paulo Afonso Canal que mais cresce Canal do povo de Deus Valdemir do Santo Moro em Brasília Um abraço Meus amigos Arthur Calvalcã Cláudio Gomes José Marques Marcos Antônio Maria Sandra Guazeiro Bahia Um abraço Pra meu amigo Wilson De Salvador Na Bahia A irmã Elisa De Souza Também mora em Salvador Na capital Baiana É isso ai Jefferson De Oliveira Moro em Camarçari Bahia também Estamos juntos Meu amigo Roberto Jorge Pastor Roberto Jorge É de São Vicente Em São Paulo Um abraço Pra sua família Meu pastor Obrigado Pelo seu apoio A campanha Do drone Compra do drone Que puder ajudar Nos ajude Faça uma doação Faça um depósito Nos ajude Meu povo Se puder ajudar Ajude É isso ai Léo Miller Um abraço Pra Léo Miller Estamos juntos Léo É isso ai Gilmar Machante Da feirinha Do centro De Paulo Afonso Muita gente Interagindo Conosco Deixa o teu comentário A cidade Que vocês moram Não esqueça Deixar o comentário E falar A cidade Que mora Tá bom É isso ai Vocês de perto De longe Um abraço Pra todos vocês É isso ai Continua o vídeo Meu povo Arlete Rogério Almeida Maia Um abraço Pra minha amiga Rogério Rogério Almeida Maia Arlete Um abraço Estamos juntos No canal Estamos juntos Roberto Prata Meu povo Gilberto Rodrígue Reginaldo Araújo Jorge Roberto Jorge Roberto Meu amigo Nelson Nascimento Estamos juntos Roberto Jorge Jorge Roberto Reginaldo Hino Lenildo Deivinho Esperdião É isso ai É isso ai Meu povo A carolinha E carol Né É isso ai Vamos carolinha Tchau 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 Tchau